E aí galera do YouTube, hoje vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu pedi para uma intrínsele artificial mostrar como seriam os personagens da Marvel. Em 1920 ela criou algumas imagens aqui que estão nos arquivos. Vamos agora para o Homem-Aranha de 1920. Essa imagem aqui eu não gostei muito não, mas é legal. Essa daqui é muito estranha, parece um comunista. Essa daqui eu achei muito legal. Voltando para ela, tem um estilo mais aéreo, mais realista do Homem-Aranha dessa década, muito legal. Esse daí é muito bizarro, muito bugado. Olha, ele usa cueca, esse Homem-Aranha é muito louco, né? E tem nariz ainda, máscara. Agora o Buinde Verde de 1920, eu achei isso muito legal, um filme muito bom, de um filme dos anos 60. O Craving dessa versão parece mais um senhor japonês do que um cara russo. Para os próximos vamos. Agora para a Marvel de 1920 com os outros heróis. Com um dos meus preferidos, o Homem-de-Ferro de 1920, muito top esse visual. Se aproxima muito com o Homem-de-Ferro de hoje. Outro do Homem-de-Ferro, essa daqui que lembra o estilo excêntrico de um terno do Tony Stark, protótipo. E agora vamos para o nosso defensor dos direitos, Capitão América. O rosto parece um pouquinho do Rainbow. Dota do Rainbow. E agora para o nosso Asgardiano, o Thor. O olho está meio bugado e não está com o martelo. Agora para o próximo. Mais uma do Capitão América, só que está com o olho bugado. E está muito mais bonito e mais definido, está muito legal. Agora a próxima é do Sam Wilson como o Coronel América. Eu achei essa daí, o traje não é um pouco nada a ver. Agora me despedindo, galera do YouTube. Tchau. Se vocês quiserem mais vídeos desse estilo de IA, eu tenho mais fotos para mostrar em próximos vídeos. Se vocês gostarem, as imagens que eu fiz da IA vão estar disponíveis na minha comunidade. Tchau.